E aí pessoal, olha o que a gente pegou no meio do quarto de olho, a gente já fez suco, a gente pegou laranja, só que a gente já fez suco, só que a gente já fez suco, comemos laranja pura, a gente já fez um balde, pegamos mais, e aí no meio do caminho, olha o que a gente pegou aqui, dormiu uma, e a outra dormiu no colo, pronto. E a gente tá aqui, nosso carro, minha mãe tá dirigindo dessa vez, o papai tá desprezando, e a gente tá aqui super animada, a gente não vê a hora de chegar, a gente tá indo pra... A gente tá indo pra Naples, olha a telinha que tem no carro aqui pra não pegar o sol, meu irmão não tá usando porque o sol tá desse lado. E a gente tá muito animado pra chegar em Naples, tem uma área de água transparente, e a gente não vê a hora de chegar lá e mostrar tudo pra vocês. Pessoal, a gente tá aqui, em uma cidade que a gente nem conhece aqui no State of America. A gente vai dormir aqui hoje. A gente vai dormir mais ali na frente, a gente decidiu conhecer outra cidade. E antes de dormir, pessoal, a gente fez uma volta pra conhecer a cidade, que a gente nem sabe o nome. E olha, a gente tinha uma parte da cidade toda enfeitada, bonita. E ainda nem começou, não é nem Natal aqui ainda, e falta muito tempo pro Natal. Acabou de dar o Halloween, o pessoal aí feitou todas as casas do Halloween, depois tirou e fez um efeito de Natal já. Faz muito tempo o Natal aqui, é show de bola também. E a gente tá fazendo esse vídeo pra mostrar um pouco dessa cidade aqui. E também fala aqui, tipo, na viagem? Falar que a gente vai passar perrengue. Que a gente vai passar um pouco de perrengue. Hoje e amanhã, ou mais, sei lá. Que a gente vai dormir, acampar mais ali na frente, que eu mostrei em outro vídeo. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais coisas, é só deixar aí nos comentários. Que a gente vai estar respondendo tudo pra vocês. E aí Olá! Tô le colando! — Ah! — Vai! No. -"Tamle, cara". — O quê? Não tem nada... Consegue mim que 50 pulmão. Vai e vai em 50 pulmão. Tchau! Cê gatilho? — Ah! — Só que coza! Só que coza! E aí a sal escrava é 150, vai fazer com a de mim? — Vai! — Tchau! — Pai! E aí